Viaja, caboclo, viaja Viaja em seu pensamento Ao olhar no espelho das águas O azul do firmamento É azul a cor do céu É azul minha paixão É o azul do caprichoso O boi que me deixa orgulhoso Num grito de guerra da nação Viaja, caboclo, viaja Braço forte na remada Como se ouvisse bem alto Batucada maruxada A floresta na magia Respondendo com esplendor Mostra a mais linda doada Caminho da ilha encantada Na voz do caboclo sonhador Viaja, caboclo, viaja Vai chegando ao seu chão Como o sonho de marujo Reacendendo a emoção Ele esquece do remo Ele esquece da dor Tá lançando as bandeiras Na arena seu mundo se revela Agora ele é um pássaro sonhador Viaja, caboclo, viaja Viaja, caboclo, viaja Viaja, caboclo, viaja Viaja, caboclo Viaja, caboclo, viaja Viaja em seu pensamento Ao olhar no espelho das águas O azul do firmamento É azul a cor do céu É azul minha paixão É o azul do caprichoso O boi que me deixa orgulhoso Num grito de guerra da nação Viaja, caboclo, viaja Braço forte na remada Como se ouvisse bem alto O batucada maruxada A floresta na magia Respondendo com esplendor Mostra a mais linda toada Caminho da ilha encantada Na voz do caboclo sonhador Viaja, caboclo, viaja Vai chegando ao seu chão Como o sonho de marujo Reacendendo a emoção Ele esquece do remo Ele esquece da dor Vai lançando as bandeiras Na arena o seu mundo se revela Agora ele é o pássaro sonhador Viaja, caboclo, viaja Viaja, caboclo, viaja Viaja, caboclo, viaja Viaja, caboclo Viaja, caboclo, viaja Viaja, caboclo, viaja Viaja, caboclo, viaja Viaja, caboclo Viaja, caboclo, viaja Viaja, que o povo viaja Viaja Javari, Itui, Javari, Curuça Javari, Itacoaí, Bacia dos Belos Max Tuí Peço Bravo dos Marunas Curuça Sina Feliz dos Cuninho Itacoaí Braço Forte dos Marubos Javari Cacete de Morte dos Quichitos Caniua Vale do Javari Vale das Madeiras Pérola Palmeiras do Javari Dos Índios Arredios Pérola Nada vale como um vale de lágrimas Vale pela vida, pelo sangue dos Mairunas Pelo riso dos mates, pelo vício dos colinas Pela arte dos marubos, pelo cacete dos carumos Pelo grito de guerra Ah, ah, ah Pelo grito de guerra Ah, ah, ah Pelo riso dos mates, pelo vício dos colinas Pela arte dos marubos, pelo cacete dos carumos Pelo grito de guerra, ah, 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 dos canabares Javari, Itui, Javari, Curuça, Javari, Itacoaí Bacia dos belos mates, Tuí, peço bravo dos marunas, Curuça Sina feliz dos culini, Itacoaí, braço forte dos marubos, Javari Cacete de morte dos quixitos, Caniua Vale do Javari, Vale das madeiras, Pérola Palmeiras do Javari, Dos índios arredios, Pérola Nada vale como vale de lágrimas, Vale pela vida, pelo sangue dos marunas, Pelo riso dos mates, Pelo riso dos colinas, Pela arte dos marubos, Pelo cacete dos carubos, Pelo grito de guerra Ah, 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 dos canabariz Remate dos mares, Atalaia do Norte e Estirão do Equador Pelo riso dos mates, Pelo bicho das colinas, Pela arte dos marucos, Pelo cacete dos carumos, Pelo grito de guerra, Ah, 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 dos canabarins Música Eu sou índio, sou índio guerreiro Sou também feiticeiro Mas eu não quero guerra Quero a paz na terra A selva pra caçar E o rio pra pescar Eu sou índio Pense nisso, seu branco Já tiraste o encanto O esplendor da floresta Quase nada me resta Eu só quero viver Ver meu filho crescer Me deixe em paz, seu moço Ou eu fico louco Respeite os limites Pra manter minha nação Não preciso do seu saber Porque isso me faz sofrer Eu já tenho a beleza Da mãe natureza Pra sobreviver Me deixe em paz, seu moço Ou eu fico louco Respeite os limites Pra manter minha nação Não preciso do seu saber Porque isso me faz sofrer Eu já tenho a beleza Da mãe natureza Pra sobreviver Eu sou índio Sou índio guerreiro Sou também feiticeiro Mas eu não quero guerra Quero a paz na terra A selva pra caçar E o rio pra pescar Eu sou índio Pense nisso, seu branco Já tiraste o encanto O esplendor da floresta Quase nada me resta Eu só quero viver Ver meu filho crescer Me deixe em paz, seu moço Ou eu fico louco Respeite os limites Pra manter minha nação Não preciso do seu saber Porque isso me faz sofrer Eu já tenho a beleza Da mãe natureza Pra sobreviver Me deixe em paz, seu moço Ou eu fico louco Respeite os limites Pra manter minha nação Não preciso do seu saber Porque isso me faz sofrer Eu já tenho a beleza Da mãe natureza Pra sobreviver Pra manter minha nação Eu já tenho a beleza Música Cão era Canansiwe Tadawapan Sob a luz do luar Nas terras de Perocão As margens do rio Araguaia Que não sou erar E se fez a luz do sopro da vida Se esse, 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 a carajá Feiticeiro do fogo Entou ao cantar Apugentar Escuridão Feiticeiro da tapa Eleva o olhar Me clarear, ó lua Todo meu chão, meu chão, meu chão, meu chão No miara piá No miara piá No miara piá Ah, como era Como era Canã-se-uê, Tatau-a-pão Nomiá, Nomiá, Arapiá, Nomiá Sob a luz do luar, he-he-he-he-he-he-he-he Nas terras de Perocão Canã-se, Canã-se-uê, As margens do rio Araguaia Aruanã, 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 Aruanã Inansoeira, he-he-he-he-he-he-he-he E se fez a luz do sopro da vida Se esse, 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 a Carajá, feiticeiro do fogo Entou a um cantar, abugentar Escuridão, he-he-he-he-he-he Feiticeiro da taba Eleva o olhar E clarear O luar Todo o meu chão, meu chão, meu chão, meu chão No Miá Rabiá No Miá Rabiá No Miá Rabiá No Miá Rabiá Cão era Canã-se-uê No colo da mãe natureza Nos braços do meu e o mar No ventre da terra sagrada Calarão a voz do meu povo Atenção, preparar Apontar, disparar Fogo 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 Atenção, preparar Apontar Disparar Fogo 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 Meu povo reclama da vida Expulgada sem ser defendida Eu sou o guerreiro nativo Eu sou o guerreiro nativo E a minha nação eu suplico Fogo Atenção, preparar Apontar Disparar Fogo 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 Atenção Preparar Apontar Disparar Fogo 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 No colo da mãe natureza Nos braços do meu rio-mar No ventre da terra sagrada Calarão a voz do meu povo Atenção, preparar, apontar, disparar Atenção, preparar, apontar, disparar Meu povo reclama da vida Expulgada sem ser defendida Eu sou um guerreiro nativo E a minha nação eu suplico Atenção, preparar, apontar, disparar 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 Atenção, preparar, apontar, disparar, apontar, disparar Atenção, preparar, apontar, disparar Saterê, Saterê, Saterê Maué Saterê, Saterê, Saterê Maué Orupa de Majuro Tapajós, Marau, Andirá Lagata de Fogo, Saterê, Lagata de Fogo, Saterê Papagaio, Falante, Maué Lagata de Fogo, Saterê, Lagata de Fogo, Saterê Papagaio, Falante, Maué Luar no céu, no céu Encanto no ar, no ar Do sangue guerreiro do povo da ilha dos Tupinambás Luar no céu, no céu Encanto no ar, no ar Do sangue guerreiro do povo da ilha dos Tupinambás O clã, o índio, entrando na arena sagrada O clã, o índio, entrando na arena sagrada Lagata de Fogo, Saterê, Lagata de Fogo, Saterê Papagaio, Falante, Maué Lagata de Fogo, Saterê Lagata de Fogo, Saterê Papagaio, Falante, Maué Saterê, 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 Maué Saterê, 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 Maué Uru, Pati, Majuru Tapajós, Marau, Andirá Lagata de Fogo, Saterê Lagata de Fogo, Saterê Papagaio, Falante, Maué Lua no céu, no céu Encanto no ar, no ar Do sangue guerreiro do povo da ilha dos Tupinambás Lua no céu, no céu Encanto no ar, no ar Do sangue guerreiro do povo da ilha dos Tupinambás O clã, o índio, entrando na arena sagrada O clã, o índio, entrando na arena sagrada Lagata de Fogo, Saterê Lagata de Fogo, Saterê Papagaio, Falante, Maué Lagata de Fogo, Saterê Lagata de Fogo, Saterê Papagaio, Falante, Maué Lagata de Fogo, Saterê Lagata de Fogo, Saterê Papagaio, Falante, Maué Quando soam os tambores da mata Os povos entoam seu canto No ar E dançando ao redor da fogueira Se põe a cantar Caprichoso é o meu boi-bombar E faz parte de um povo Que tem tradição milenar Na batida bem forte De um grande tambor Retomou os cantos de grande esplendor Exaltando a mãe natureza Que tu fã criou A coisa mais linda Do meu boi-bombar É ver esse povo pra lá e pra cá É ver a floresta e o mundo inteiro Explodir em luar Quando soam os tambores na mata Os povos entomam seu canto no ar E dançando ao redor da fogueira Se põe a cantar Caprichoso é o meu boi-bombar E faz parte de um povo Que tem tradição milenar Na batida bem forte De um grande tambor Retomou os cantos de grande esplendor Exaltando a mãe natureza Exaltando a mãe natureza Que tu fã criou A coisa mais linda Do meu boi-bombar É ver esse povo pra lá e pra cá É ver a floresta e o mundo inteiro Explodir em luar Eia, 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 eia Eia, 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 eia. Ei, ai, ei, ai, oh Ao longe ouvi ressoar Os tambores do boi garantido Chamando outra vez o seu povo aguerrido Pro novo duelo travar Bandeiras se agitam no ar Onde ecoa o canto bonito da minha galera Em pleno delírio Ao vencer os brincantes na arena chegar Ufa, rebumba, tambor faz tremer esse chão Bate meu coração no compasso da emoção Reina meu boi garantido, maior dos bumbas Mostra pro mundo essa festa dos Tupinambás Ufa, rebumba, tambor faz tremer esse chão Bate meu coração no compasso da emoção Reina meu boi garantido, maior dos bumbas Mostra pro mundo essa festa dos Tupinambás Mostra pro mundo essa festa dos Tupinambás Ao longe ouvi ressoar Os tambores do boi garantido Chamando outra vez o seu povo aguerrido Pro novo duelo travar Bandeiras se agitam no ar Bandeiras se agitam no ar Onde ecoa o canto bonito da minha galera Em pleno delírio Ao vencer os brincantes na arena chegar Ufa, rebumba, tambor faz tremer esse chão Bate meu coração no compasso da emoção Reina meu boi garantido, maior dos bumbas Mostra pro mundo essa festa dos Tupinambás Ufa, rebumba, tambor faz tremer esse chão Bate meu coração no compasso da emoção Reina meu boi garantido, maior dos bumbas Mostra pro mundo essa festa dos Tupinambás Mostra pro mundo essa festa dos Tupinambás Lança teu canto, Irapuru Suplica a preservação Lança teu canto, Irapuru E deixa viver essa grande nação Os povos da ilha Tupinambarana Kumaru e Caviana Ouvem os brados desses rios Juru, Amadeira e Amundá Amazonas e Sajutaí Coari, Japurá, Tapajó, Javari E todas as tabas com todas as tribos E todas as matas vão se levantar E todos os tacapis e todas as lanças E todas as flechas irão se juntar E todo o sangue que aceita da selva E todo o sangue que aceita da selva Por esse chão todo irá se espalhar E, ao e, ao e, ao e, ao e, ao e, ao e... Auê, 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 auê Canta o Irapuru Lança teu canto, Irapuru Suplica a preservação Lança teu canto, Irapuru E deixa viver essa grande nação Os povos da ilha Tupi na Barana Kumaru e Caviana Ouvem os brados desses rios Juru, Amadeira e Amundá Amazonas e Sajutaí Coari, Japurá Tapajó, Javari E todas as tabas com todas as tribos E todas as matas vão se levantar E todos os tacabins e todas as lanças E todas as flechas irão se juntar E todo o sangue que é ceiva da selva Por esse chão todo irá se espalhar Canta o Irapuru O caboclo caniça a esperança Nas águas dos rios O caboclo caniça a esperança Nas águas dos rios Enfrentando os desafios O caboclo caniça a esperança O caboclo caniça a esperança Eu sou um caboclo E um sonho caboclo Simbreno mato e se perde no ar Proeiro Pescador Nas águas dos grandes rios O caboclo caniça a esperança Nas águas dos rios Enfrentando os desafios Sou um proeiro ribeirinho Sou um proeiro pescador Pescador, 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 pescador Sou um proeiro ribeirinho Sou um proeiro pescador, 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 pescador Não estou sozinho Não estou sozinho Eu sou esse rio, esse sol, essa terra Sou parte da selva, ela é parte de nós Eu sou esse rio, esse sol, essa terra Sou parte da selva, ela é parte de nós Meu sonho caboclo Meu sangue caboclo É pele morena Meu grito calado Sem Breno mato E se perde no ar Meu sonho caboclo Meu sangue caboclo É pele morena Meu grito calado Sem Breno mato E se perde no ar Proeiro pescador Proeiro pescador, pescador sou 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 Proeiro pescador, pescador sou